Olá, bom dia! Receita Federal abre hoje consulta a lote residual de restituição do imposto de renda para mais de 470 mil contribuintes. Ceremônia militar celebra dia do aviador e aniversário da Força Aérea Brasileira. E hoje é comemorado o dia mundial de combate à poliomielite. Segunda-feira, 24 de outubro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Receita Federal abre hoje consulta o lote residual de restituição do imposto de renda para mais de 470 mil contribuintes. Vamos saber os detalhes ao vivo então com o repórter Glauco de Queiroz. Oi Glauco, bom dia! Olá Renata, bom dia para você e bom dia a todos. É isso, esse lote vai atender aqueles contribuintes que caíram na malha fina, mas que já acertaram as contas com o Leão. O valor total é de R$ 800 milhões e a consulta será aberta daqui a pouco, a partir das 10 horas da manhã, na página da Receita Federal na internet. Essa consulta também pode ser feita por meio de aplicativo da Receita Federal para dispositivos móveis. Já o pagamento está previsto para o dia 31 de outubro, próxima segunda-feira, na conta bancária informada na declaração do imposto de renda. Quem não estiver nessa lista de restituição poderá consultar o centro virtual de atendimento do contribuinte, lá no cave.receita.fazenda.gov.br e tirar o extrato da declaração. Se por lá tiver alguma pendência, o contribuinte pode fazer uma declaração retificadora e aguardar os próximos lotes residuais. Está certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, de Brasília vamos a São Paulo, porque hoje é dia mundial de combate à poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. Júlia Ballarini traz ao vivo as informações para a gente. Júlia, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a você que nos acompanha. A poliomielite, que causa a paralisia infantil, pode ser fatal, está eliminada no Brasil há 25 anos. Mas para que isso continue, as pessoas têm de vacinar seus filhos. E é tão simples, né, Renata? A vacina é uma gotinha e faz parte do calendário nacional de vacinação distribuída em postos de saúde em todo o Brasil. Ela deve ser aplicada aos 2, 4, 6 e 15 meses de idade e até os 5 anos. As crianças devem receber doses de reforço anualmente. Mas há um alerta. Segundo a Fiocruz, desde 2015, a cobertura vacinal está abaixo do mínimo, que é considerado seguro, né, recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é de 95%. Fora desse patamar, a população não pode se considerar protegida. Em 2020, ela somou 76,2% e no ano passado, 69,9%. Este ano, a campanha de vacinação, que foi no mês de agosto, teve de ser prorrogada, porque apenas 63% das crianças tinham sido vacinadas. Eu volto com você aí no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Júlia. Tirar sangue, fazer um cadastro rápido e pronto. Você já é um possível doador de medula óssea. Pode salvar vidas e ajudar pacientes em mais de 80 tipos de doenças. Saiba como ser um doador na reportagem de Márcia Fernandes. Augusto já perdeu as contas de quantas vezes doou sangue. Mas desta vez, aproveitou também para fazer uma outra boa ação. Se cadastrou no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea no Brasil, o Redome. E agora também é um possível doador de medula. A sensação de que você está ajudando uma pessoa que você nem conhece, mas que você sabe que está estendendo o amor para muito longe. Para ser um doador de medula óssea, basta procurar o hemocentro da sua cidade. Aqui, eles tiram um pouco de sangue e já fazem o cadastro no Redome. Quando a plataforma identifica compatibilidade entre o doador e o paciente, é feito contato para começar os procedimentos de doação. Para se cadastrar, é preciso ter entre 18 e 35 anos, estar em bom estado de saúde e não ter doença infecciosa ou incapacitante. O Redome é o terceiro maior registro de doadores de medula do mundo. Perde apenas para Estados Unidos e Alemanha. São mais de 5 milhões de brasileiros voluntários. O registro fica ativo até o possível doador completar 60 anos. É importante mantê-lo sempre atualizado. A maior dificuldade é não encontrar o doador. E para um paciente que vai realizar o transplante, o tempo é uma variável muito importante. Então, o sucesso do transplante de medula óssea depende da compatibilidade e da rapidez de realizar esse transplante. O cadastro permite identificar doadores até 88% compatíveis, ainda na fase preliminar de busca. No fim do processo, 64% dos pacientes têm um doador compatível confirmado. E a doação pode ser feita para qualquer pessoa que precise, em todo o mundo. Essa pesquisa que é feita diariamente, se houver algum indício de compatibilidade da sua parte como doadora e com o paciente, você vai ser convocado para aprofundar esses exames, para de fato a gente poder confirmar o nível de compatibilidade entre pacientes doador. Eloise fez o cadastro em 2011 e, em 2019, foi chamada para doar. Foi uma experiência única na minha vida e muito gratificante. É emocionante o fato de você doar algo que salva uma vida. Provocada por roedores infectados, a ranta virose já causou a morte de 10 pessoas em todo o país, de janeiro a setembro deste ano. O aumento de transmissores da doença preocupa autoridades sanitárias, principalmente no estado de Santa Catarina. Uma das principais formas de contrair a ranta virose é respirar poeira com resquícios de urina, fezes e saliva de roedores infectados por esse vírus. A doença comum nas áreas rurais também pode ser transmitida pela mordida desses animais e os sintomas são bem graves. Febre alta, dores pelo corpo, a gente pode ter os sintomas gastrointestinais e esses sintomas podem vir acompanhados de sintomas respiratórios, tosse seca, dificuldade para respirar. Até o mês de setembro, foram registrados 22 casos de ranta virose no Brasil, com 10 mortes confirmadas. Santa Catarina foi o estado que mais registrou doentes, com 8 casos e 4 óbitos. Isso se deve a um fenômeno conhecido como ratada, o aumento no número de ratos silvestres durante a floração de umas espécies de bambu. A grande preocupação é esse aumento na população de roedores silvestres, associado à floração da taquara que aconteceu aqui no estado. Então é esse cenário que pode trazer o aumento do número de casos. Além da floração de taquaras, como o caso registrado em Santa Catarina, outros fatores ambientais estão ligados ao aumento da população de roedores silvestres, como o desmatamento desordenado, a expansão das cidades para regiões rurais e a maior oferta de grãos, o alimento dos roedores. O Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde do Paraná e a Fiocruz estão apoiando Santa Catarina nas ações de vigilância epidemiológica e na captura de roedores silvestres para testagem. Nem todos os ratos são portadores do vírus, mas para evitar o contágio, o melhor é adotar medidas preventivas. Fazer barreiras em todos os buraquinhos e possibilidades desses roedores entrarem nos ambientes fechados, seja na casa, seja nos depósitos. É o primeiro cuidado, evitar que ele entre ali dentro. Segundo, se você vai entrar num lugar desse, a melhor coisa é botar uma máscara, abrir as janelas primeiro para você dissipar essa poeira notaminada. Nunca varrer o lugar, lavar com água, junto com água sanitária, para você evitar essa aspersão. Em entrevista ao programa de Rádio A Voz do Brasil, o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, anunciou mais dois leilões para concessão de rodovias ainda este ano. As rodovias concedidas nós iremos estar ainda nesse ano fazer dois grandes leilões, as rodovias paranaenses, lote 1 e lote 2, estão indo para o leilão agora no mês de dezembro, e a BR-381 de Belo Horizonte à Governador Valadades, são pouco mais de 300 quilômetros de concessão, e a gente, dessa forma, vai trazendo o privado para operar as rodovias que eles têm interesse, onde a gente percebe que tem uma vocação, tem volume e fluxo para isso, e o orçamento público vai sendo direcionado para novas fronteiras, como o interior do Piauí, o interior do Maranhão, o Oeste, o Baiano. Então, a gente vai colocando as novas rodovias, pavimentando a 020, a 040, a 135, em Minas Gerais, rodovias que ainda estão em leito natural, e a gente vai colocando, então, o recurso do contribuinte para aquelas novas rodovias que vão trazer desenvolvimento regional. Foi publicado hoje, no Diário Oficial da União, o decreto que regulamenta a chamada Lei de Ferrovias. A medida busca viabilizar investimentos privados na construção de ferrovias, no aproveitamento de trechos ociosos, e na prestação do serviço de transporte ferroviário. A iniciativa visa contribuir para aumentar a disponibilidade operacional de ferrovias, expandir significativamente a malha ferroviária federal em operações logísticas e de mobilidade, e auxiliar na retomada do crescimento econômico com a geração de novos empregos. Descartar corretamente as embalagens plásticas é responsabilidade de todos. Uma consulta pública está aberta para ouvir sugestões da sociedade sobre o recolhimento e a reciclagem desse material. Eles vivem da reciclagem. São pelo menos mil trabalhadores de 21 cooperativas de Brasília. Gente que tira o sustento do que é descartado. E assim, retira do meio ambiente parte do lixo que polui e degrada. São aproximadamente 3 mil toneladas de resíduos recolhidas por mês. A reciclagem é importante porque ela tem impacto positivo nos três principais aspectos, ambiental, social e econômico. Mas só a reciclagem feita assim não é suficiente para reduzir a poluição ambiental. Por isso, o Ministério do Meio Ambiente quer aumentar o reaproveitamento do plástico e evitar o descarte inadequado nas ruas, em rios e mares. Uma consulta pública está aberta para acolher sugestões da sociedade sobre o decreto que institui e o sistema de logística reversa de embalagens de plástico que trata sobre a reciclagem desse material. A proposta de regulamentação abrange fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de produtos que vêm em embalagens de plástico. E também a importância do consumidor estimula ainda a inserção produtiva e a remuneração de cooperativas de catadores de materiais recicláveis na prestação de serviços de coleta, triagem e transporte de embalagens de plástico. As contribuições da população podem ser feitas até o dia 4 de novembro exclusivamente por meio da plataforma Participa Mais Brasil. O grande objetivo é alcançar nos próximos 10 anos o índice de reciclagem de 40%, ou seja, todas as embalagens de plástico colocadas no mercado, 40% deverão ser recolhidas e recicladas. Uma cerimônia militar realizada em Brasília celebrou o Dia do Aviador e o aniversário da Força Aérea Brasileira, comemorado ontem, 23 de outubro. A solenidade foi conduzida pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que ao chegar passou em revista às tropas militares. A cerimônia contou também com a presença de vários ministros e a apresentação dos caças na Força Aérea Brasileira. O Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira é celebrado em 23 de outubro para lembrar o primeiro voo do 14 Bis realizado por Alberto Santos Dumont em Paris, na França, em 1906, marcando assim o maior feito da história. É motivo de orgulho para nós brasileiros que um mineiro de Cabangu, após anos de busca dos conhecimentos necessários e da persistência típica de nossos conterrâneos, tenha concretizado o seu sonho de alçar os ares por meios próprios, dando início a um processo evolutivo impressionante, capaz de levar o homem a todos os limites da terra. Os militares civis e militares foram homenageados com medalhas da Ordem do Mérito Aeronáutico. Em mensagem, o ministro da Defesa falou da importância dos militares da FAB em manter a soberania do espaço aéreo brasileiro e a integração do território nacional. Honram todos os dias o legado deixado por seus antepassados. A solenidade terminou com o tradicional desfile militar. É isso, a gente fica por aqui para rever as reportagens. Acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima segunda-feira para você. A gente se vê amanhã. Até lá! Acesse as redes sociais da FAB Legenda Adriana Zanotto